Vírus Corona-Nemoso e a cidade de Huben, Wuhan, China, e a loron-tol-nulu-resinginda fulano dezembro tinan-ri-hun-rua-sa-nulu-resing-sia hod-i-hala-kong-ona-em-abarak-ne-vida-tamba-sidau-ki-ha-em-oruk hod-i-contra-virus-ne. Diretor Nacional Controla Saúde António da Costa Hateten, Clínica Aeroporto Internacional Nicolau Luba Tukumorodili, hala-ona esforço hod-i-prevene-virus-ne-tama-mai-timor-leste-li-hu-si-aeroporto. Tuira António, pessoal Saúde Sira Iha Clínica Aeroporto Internacional Nicolau Luba Tukumorodili, reforça-tã-sira-ne-serviço-i-ha-queda-semana-kotuk, mas beto agora sidaug detecta emaruma afetado-ba-surtu-virus-ne-e. António afirma, mesmo sira-i-ha máquina termometer no termo skinner, mas bem máquina remarca termo skinner-la-funciona-ona-tamba-at. Eu tenho a preparação para responder ao coronavírus-ne-e-ha-semana-kotuk. Essa semana-kotuk. Então, abdete a informação para a Excelência Senhora Ministra, abdete especial para o meio de prevenção, e tem equipamento, aparelho e máquina, que o provisor faz ela. E tem termometer, então, para o uso de detectar para fazer sira-i-ha-queda-semanas. Isso é usado aqui. E tem o meu sira sel sala, o screening card, e tem o foco livre para fazer sira-i-ha-na-bema, que a sira-i-ha-maio identidade mais sína, então é propriedade para a sira, mas na época dela vamos fazer o sira sel sala. Sintomas da vírus Corona, né? Há-lo e Semanas Macás, Ulun Moras, Mear, Fani Noda da Isla Diá. Tô notícia, né? Fosai, jornalista de Emen tenta atuar o entrevista ao diretor, Carantina, mas Bela consegue também o diretor ocupado ao serviço selo. Gasparina de Souza, Dilman Suzete, Emen.